E, no caso da sua empresa em si, quais são as áreas, imagino como o seu mercado é imobiliário, mas você deve ter também, como você falou, a área jurídica, a área de marketing, a área de treino do teu cliente. Quais são as áreas que você sentiu que o brasileiro está em maior destaque? São os consultores imobiliários? O que é que você sente aí? Os consultores é, talvez, a área onde se destacam mais. Porquê? Porque o brasileiro é muito comunicativo, comparado com o português. Essa é a sua ideia? É a minha ideia. Nós somos mais fechados. Somos um povo mais fechado. O brasileiro é mais comunicativo, é mais aberto, não é tão formal. E, por isso, a comunicação resulta muito bem. Entra, de outra maneira, no seu interlocutor. E, portanto, é uma mais-valia grande. Há muita gente também que tem vindo com grande experiência comercial de vendas. Boa. E é muito interessante. Essa experiência em Portugal é muito valorizada. Depois, na nossa empresa, também temos na nossa área financeira, também temos um colega brasileiro que, também com uma formação muito interessante e que está a ajudar muito a empresa nessa parte, na parte de números, de resultados, de análise de dados. Muito interessante mesmo. A parte do marketing, também. Portanto, há grandes especialistas em marketing digital, em comunicação, em imagem, que estão a vir para Portugal e têm uma abordagem diferente, têm conhecimentos diferentes, têm uma experiência diferente do mercado, que é muito interessante, também. Portanto, há muita área onde um brasileiro pode chegar a Portugal e facilmente se encaixar. Portanto, nós temos uma necessidade. Portanto, nós temos uma necessidade grande de mão de obra especializada em várias áreas e lá está, por causa do problema demográfico que estamos a atravessar. Portanto, se houver um bom planeamento e se a pessoa vier estruturada, só pode correr bem, André. É o que eu falo sempre aqui, eu costumo dizer que não adianta você ser o profissional no Brasil, ou ter aquele skill poderoso, se Portugal não precisa dele. Você vai vir aqui e vai ser mais um desempregado. Então, além de você ser bom no que você faz, você tem que entender se Portugal precisa do seu trabalho, da sua força de trabalho e da sua profissão. É a sua profissão, porque senão você vai chegar aqui, o mercado não vai te assimilar e você vai acabar ficando em uma situação complicada. Nuno, agora, nós falamos coisas boas, não é? Agora, na sua percepção como português também e como empresário, você falou aqui da comunicação, da proximidade, que o brasileiro é mais comunicativo, é mais próximo e tal. Quando é que você acha, eu tenho minha opinião sobre isso, quando é que você acha que isso passa a ser um pouquinho intrusivo? Porque nós sentimos que também, isso às vezes aqui, e as pessoas têm que entender isso, isso é cultural, não é? O português é um excelente amigo, na minha opinião, eu tenho vários amigos portugueses nesses 20 anos, mas ele demora um pouquinho mais, ele não é logo do abraço, ele não é logo daquele, vamos para casa fazer um churrasco, tem o seu tempo para a coisa acontecer. Quando é que você acha que isso é uma proximidade muito intrusiva? Se é que você acha isso e como é que você vê isso? O que é que, a minha opinião, passa muito por aquela expressão tipicamente portuguesa, uma coisa é estar à vontade, outra coisa é estar à vontadinha. Essa é verdade. É ultrapassar aqui uma... Eu acho que os problemas que existem em Portugal é quando o brasileiro entende que os portugueses têm que aceitar aquela postura, ou aquela maneira de ser, quando culturalmente não se encaixa. Portanto, eu quando vou ao Brasil, eu sei o que posso e o que não posso fazer. Eu não vou falar determinadas coisas porque vai chocar. Eu não vou fazer determinadas ações porque sei que as pessoas não vão gostar. Apesar de serem normais na minha terra, mas eu não estou na minha terra. Eu estou num outro país e eu tenho que respeitar quer o povo, quer as tradições, quer a cultura daquele país. Exatamente. E aqui eu acho que grande parte dos problemas que acontecem é quando, porque há cidadãos brasileiros que entendem, não, eu sou assim, eu sempre fiz isto toda a vida e tenho que me aceitar. E depois há problemas, porque temos que ver que a base cultural é a mesma, mas lá está, são países diferentes. Portanto, temos culturas diferentes, mesmo a maneira, por exemplo, de falar, às vezes gera algumas situações menos boas. Por exemplo, o tratar por tu. Vê-se muito, para um brasileiro é normal dizer, olha, tu vais ali, mas aqui nós só tratamos por tu aquelas pessoas que nos são muito próximas. Muito, muito, muito próximas. Muito próximas. E, portanto, quando alguém chega que eu não conheço de lado nenhum e me trata por tu, pode-me chocar, pode-me chocar. Claro. Pronto, depois há aquelas situações normais, o ouvido musical, que é normal no Brasil, aqui não é, depois chama-se a polícia, depois o que é que eu fiz, e depois há a xenofobia. Pronto, a gente já sabe que há determinadas situações que não são normais. Pronto. Claro, claro. E, portanto, aí é tal coisa. Eu tenho que entender, se eu venho para um país diferente, que não é o meu, eu tenho que entender as diferenças. Claro. E tenho que respeitar essas diferenças. E não vir com uma atitude de, tenho que me aceitar como eu sou, porque eu sempre fiz isto toda a minha vida, e, portanto, é assim que vai ser. Nessa altura criam-se atributos. E sem necessidade. E sem necessidade. O que só tem que haver aqui é um bocadinho de compreensão. Mais nada. Claro, claro. O que só tem que haver aqui é um bocadinho de compreensão. Mas tudo.